Teatro Oficina, que foi por causa do Teatro Oficina que eu vim morar em São Paulo. E aí eu passei muito tempo, eu passei cinco anos lá, sete anos, mas direto mesmo cinco anos. Foi fazendo o primeiro Bacantes, depois os Sertões, aí a gente fez cinco peças dos Sertões nesses cinco anos. E aí era uma coisa muito intensa, eram muitas horas por dia, todos os dias, todos os dias ensaio, fazer roteiro, ensaiar. Só ia de casa para o teatro mesmo, e ali por perto, o Bixiga ficava... O teatro tem uma relação muito forte com o bairro, então tinha um trabalho muito forte com as crianças do bairro, elas participavam das peças todas, então era uma coisa bem forte. E aí eu não fazia nada, eu ia do teatro para casa, tem amigo meu de Recife que morava aqui, eu nem sabia que morava aqui, eles falavam que eu tinha um corredor, um túnel subterrâneo de casa para o teatro.